Então tá, esse aqui é o segundo vídeo pra configuração de memória e saber um pouco mais sobre as funções. Então vamos aqui, tá vendo esse cajadinho aqui, por exemplo, se a gente aperta sete, reset e tudo mais, e gira aqui, aperta o botão aqui, pode ver que altera a voltagem. Então, deixa eu voltar. Quando tá com o cajadinho aberto, ele tá liberado as teclas. Essa é a função dessa chave aqui. Então quando tu apertar, vai apertar aqui e vai segurar. Ó, bloqueou. Aí não faz mais nada. Tranca tudo, pode deixar uma corrente exata ali, e ela não vai ser alterada por nada, nem alguém que vai mexer e que não é pra mexer no aparelho. Então essa é a função. Pra liberar novamente tem que ficar segurando aqui dois segundos, ó. Olha que vai alterar o ícone. Abriu o cajadinho. Então vamos pra memorização. Então a gente já sabe que apertando a tecla sete vai ficar rosa ali, eu venho, apertando, aperto aqui mais uma vez, nessa chave aqui, e aí regula a voltagem que eu quero. E apertando novamente, eu regulo a amperagem que eu quero exata. Aqui. Aí a gente pode pôr... Ah, não, vou botar menos aqui. Vamos botar... 0,0,05 amperes. Então tá, esse é o básico. Agora vamos pras memórias que elas vão te ajudar no dia a dia. Vamos dizer que tu trabalha na bancada e que tu tenha tantos, vamos dizer que determinados equipamentos diários pra usar. né? Então tu vai ter uma voltagem. Por exemplo, tu vai vir em sete, sete de novo, vai aparecer isso aqui. Aqui tá as memórias. Primeiro, isso aqui é a voltagem que ele vai regular, vai sair. Então é a saída. Né? O I ali é a corrente de saída. Né? Isso aqui é a corrente máxima de saída, né? Uma proteção. E aqui também. A corrente, perdão, a voltagem. E aqui é a corrente. E aqui é a voltagem. Então, por exemplo, quando chega aqui, pra te andar é nas teclas pra cima e pra baixo. Então tu vai descer e vai subir. Por exemplo, aqui eu vou mexer na voltagem. Quando tu chega aqui onde tu quer, pra confirmar, tu clica aqui e ele vai mexer aqui nos watts. Vou botar aqui 154. Ele não vai passar disso. Beleza. Daí pra ti voltar, tu aperta sete e anda novamente com as teclas. Aqui é o brilho do visor. Vamos baixar aqui. Tá vendo? O brilho do visor. Então aqui, três. Eu deixo no quatro. Cinco é o máximo. Aqui. Beleza. Volta no sete. E seguinte. A memória zero. Cheguei até aqui, né? Não sobe e desce. Vou clicar aqui e vai pra memória. Essa memória zero, eu tentei gravar ela, ela sempre dá alteração. Eu creio que quando tu pressiona o botão, a memória zero é que salva a última configuração que tu fez ali. As outras não. Então vamos dizer aqui, ó. Podem olhar. A memória é um. Agora eu vou mudar ali. Ó. Tenho cinco volts regulado, dez. Oitocentos miliamperes. Então a minha saída máxima é de seis volts e um ponto cem amperes. E, ahm, cento e sessenta e três watts. Agora eu vou pra dois. Eu já regulei. A dois tá doze volts. Um e oitocentos. Um e oitocentos. Ali catorze volts. Tu regula tudo pra cada memória. Memória três, três volts. Esse aqui é o mtxta LED. A memória quatro, nove volts. Esse aqui é pra mim, pro... Pro meu osciloscópio ali de aprendiz. E aqui é memória cinco. Já é uma coisa que eu não tô usando. Então vou mexer nela. Memória cinco, beleza? Aqui, deixa eu selecionar memória cinco. Volto no sete. Ando. E vamos aqui, alterar aqui, amperagem. Vai com isso aqui. E vamos botar aqui... Opa. Deixar cem. Ok? Beleza? Vai no sete de novo pra ela voltar. Sobe mais uma casinha. E vou... Aperto aqui. E vou botar aqui... Trinta e dois volts. Ok? Posso alterar tudo isso aqui. Aí tu vai segurar durante dois segundos isso aqui. Essa tecla. Um, dois... Ó. Viu que apareceu o m5 ali? Ou seja, memorizou. Tá memorizada essa função. Aí tu sai no sete. E sai no sete de novo. Beleza? Ok. Então já tem as memórias. Agora como é que tu vai acessar no teu dia a dia trabalhando? Tu vai vir aqui no sete. Tu vai segurar um determinado tempo até aparecer aqui as memórias. Sete. Beleza. Agora eu vou escolher a memória. Qual é que a gente escolheu lá? Cinco? Ah. Eu creio que isto vai... Porque ela não aparece aqui em cima. Aí tu escreve um papelzinho do lado. Memória 1, memória 2, memória 3. Porque tu já sabe. Ou depois decora, né? Ó. Apareceu a memória 5. Aperta 7. Ó. Tá vendo ali? Ó. Trinta e dois volts. Sem miliamperes. Agora eu ligo. Ó. É o que ela vai dar. É assim a memorização. Eu creio que ficou bem claro assim. Não é uma coisa difícil. É só um pouco de hábito. No primeiro vídeo pode ver que eu não tava tão apto aqui. Só brinquei mais um dia e já ficou melhor. Então é isso. Essa configuração aqui eu acho que vai ajudar bastante. Isso enriquece mais a minha teoria que essa fonte é muito boa. Eu tava vendo os preços das fontes. Umas fontes que nem são digitais. Que não tem uma regulagem tão exata. Por exemplo, aquelas fontes de potenciômetro. Poxa. Pra te chegar a configurar a amperagem que tu quer trabalhar. Tu vai ter que fazer um curto e regular ela em curto. Pra que ela fique exata naquela... Não passe daquela amperagem, né? Enquanto aqui quando é digital não tem esse problema. Além de ela ter uma gama muito maior de voltagem, amperagem e regulagem perfeita. Ela é muito, muito mais barata. Eu fiz hoje uma cotação. Custa em torno de oitenta e oito reais pra comprar essa fonte. No Brasil, claro que vai levar quarenta e cinco dias. Ok. Paciência. Eu não tô ganhando nada com loja. Eu simplesmente acho a mais barata e compro. Chegou, pô, eu sei que aquela loja entrega. Daí eu posso aconselhar. É isso que eu faço. Então é isso. Beleza? Vou deixar de novo o link do lugar onde eu comprei. E desse modelo tem outros modelos com muito mais voltagem, cinquenta volts. Tem de dez amperes. Só que claro que o preço vai subir. Mas eu achei aqui pela configuração um bom preço. Um bom preço mesmo. Então é isso. Eu queria, como eu tinha falado, mostrar a configuração. Um abração. Tudo de bom.